Bom galera, eu sou o Lucas, estou aqui no Campus Pai de 2008, estou junto com a galera do Mod, aqui o pessoal que faz modificação nas cases dos computadores, está muito legal, tem muita gente aqui do espírito da festa, de se conhecer, de trocar informação, de trocar experiência, enfim. Então estou convidando você que está aí na sua casa, está morrendo de vontade, para você vir conhecer, se terá, a galera fica até altas horas aí, baixando coisa, jogando, enfim. Venha que você vai curtir, vai conhecer alguma galera, muito gente fina, você vai adorar.